Aquele que fala com Deus, ele não vai lá levando tudo o que ele é e o que ele foi na vida. Ele não leva todos aqueles papéis, porque a maior parte desses papéis ele sabe que são falsos. E porque ele sabe que ele não pode representar um daqueles papéis perante Deus, ele só pode representar um papel, que é aquilo que ele realmente é. Mas ele não sabe quem ele realmente é. Então, aquele que você apresenta perante Deus, não tem uma forma descritível como tem os vários papéis que você desempenhou. Ele é como se fosse uma pura consciência, sem forma, sem forma identificável, alguma coisa dentro dela tem, mas você não sabe exatamente o que. Então, perante Deus você se apresenta realmente no desprovido de todos esses papéis e levando lá uma figura que você mesmo desconhece, uma figura que só o próprio Deus conhece. Ele sabe quem você é. Alguma coisa você é definitivamente. Mas em nenhum momento da sua vida você pode adquirir uma posse intelectual da forma da sua personalidade e dizer eu sou isto, mais aquilo, mais aquilo, mais aquilo. Você nunca consegue dizer isso. Por quê? Porque em todo momento, os elementos que te compõem contêm uma forte dose de contradição interna. E nem mesmo o conjunto das suas contradições você consegue descrever. Porque elas são muitas. Não só elas são muitas, como as várias contradições também têm uma relação complexa entre si. Então, em nenhum momento você pode se descrever como uma forma, uma figura terminada. Então, digamos assim, aquilo que você apresenta diante de Deus é um enigma para você. E você é este enigma. Isto é a única coisa que você é realmente. Este enigma pode se apresentar perante o observador onisciente porque ele sabe que este observador onisciente é que vai defini-lo. Este é que vai decidir o que ele vai ser. Então, é somente esta prática que vai criando dentro de você o senso de uma verdadeira personalidade que você não pode descrever, com a qual você identifica sem que você possa dizer grande coisa dela. Ao passo que das subpersonalidades adquiridas ao longo da vida, você pode escrever tratados inteiros. Você sabe que aquele, portanto, você sabe que aquele que você verdadeiramente é é alguém do qual você pode dizer quase nada. mas que tem esta imensa qualidade, existe, é real e está presente. Está presente não só agora, como está presente eternamente dentro de Deus. E é isto que você é realmente. O resto é tudo cópia ou são instrumentos, são meios, como dizia Ortega Gasset, elementos absorvidos da circunstância. Não há nada mais propício para a aquisição desta consciência de si mesmo como enigma vivente do que os sacramentos da igreja católica. Eles foram feitos para isso, se você quer saber. Quer dizer, você se apresenta dentro de Deus, desplindo-se de todos aqueles elementos que foram incorporados, sabendo, chegando para dentro de Deus, como dizia, desculpa a palhaçada que eu fiz. O que eu tenho para dizer sobre mim? Sou aquilo que eu não sou. Portanto, são os pecados que eu fiz. Isso é o que eu me lembro, mas... Eu não sei quem eu sou, mas eu sei o que eu fiz. E isso que eu fiz não é para ser conservado. É para ser justamente jogado fora. Então, você se coloca nas mãos de Deus para que Deus te refaça do jeito que Ele bem entenda. Como é que Deus faz você? Note bem que tudo isso que eu estou dizendo, eu não tirei nada de estudos de teologia. Não tirei isso da Bíblia. Juro para você que não tirei isso da Bíblia. Tirei puro exame filosófico das coisas. Como é que Deus vai me refazer? Ele vai se fazer você do mesmo jeito que Ele fez o mundo. Como é que Deus fez o mundo? Santo Tomás aqui me explica isso no livro terceiro da Suma contra os Gentios. No final do livro 2 e no começo do livro 3. Acontece que ele usa uma série de termos que são da filosofia escolástica e que na época evocavam um sentido perfeitamente claro para todo mundo que eles estavam ouvindo, mas que hoje já são compreendidos de uma maneira completamente diferente. Diferente e falsa. Que não tem nada a ver com a imaginação escolástica. Porque tudo o que você ouve repercute na sua imaginação. E o que você imagina a partir daquilo que você ouviu é que vai ser o fundamento da compreensão intelectual que você vai ter. De modo que se a sua imaginação está deslocada em relação à do autor da mensagem, você vai entender uma coisa completamente diferente. Isso é uma coisa que dizer, olha, para você ler a Suma contra os Gentios, a Suma teológica, pior ainda, você tem que afinar com a imaginação escolástica e tentar ouvir aquilo do mesmo jeito que as pessoas ouviam na época. Hoje, por exemplo, quando você fala que Deus criou o mundo, isso evoca imediatamente a ideia do design inteligente. Deus fez um projeto. Esse projeto consiste em um conjunto de leis cósmicas que determinam, então, a forma e as propriedades de cada índice, etc. Eu digo, ah, muito bonito, mas acontece que a doutrina católica diz que Deus criou o mundo do nada. Então, de que substância Ele pode ter preenchido este mundo se não dEle mesmo? Isso quer dizer que Deus não cria coisas no sentido de manipular alguma matéria e lhes dar uma forma. Ele infunde a sua própria forma. Isso quer dizer o seguinte, que criando a criatura, Deus não age sobre ela como uma força externa. Ele a constitui de si próprio. Está entendendo? Então, por favor, não conceba Deus como um ente supremo, um ser supremo. Isso é figura de linguagem. Deus é a existência da existência, a própria possibilidade da existência. Portanto, a existência é um aspecto da possibilidade. A possibilidade enxerta a existência na existência. E de onde vem essa existência? Dela própria. E note bem, o que eu estou tentando entender aí não é somente a frase Deus criou o mundo. Mas é a famosa resposta à pergunta por que existe alguma coisa e não antes o nada. Não. é que eu estou tentando entender. Não. 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 O que é isso?